Olá, o Pequeno e o Soelho, eles iam apresentar parte, não é tema não, que o parte da literatura de cordel, feita pelo autor Carlos Silva. Ele não é de um grupo, mas ele fez essa literatura de cordel em homenagem à nossa cidade. Então vamos aplaudir em primeiro lugar esse Carlos Silva, não é gente? E agora a curva, não é? São os alunos da Estela, do Pequeno e Soelho. Quero pedir a Deus, inspirar a sua vida no céu, pois o seu reforço é o dia e o seu reforço é o dia. Falaram um pouco de um confinamento que eu vou fazer. Falaram um pouco, até pedir o ensino. Muitos não serem estados, mas não terá desabito. Apontarei no meu tema a cidade sozinha. A mamãe é uma cidade do interior da Bahia, de um pé de uma distância de uma galeria. É para lá o capítulo da de uma areia do Rio. Bora, bora. Suas madeiras enfeitam a beleza da cidade. A arquitetura de Márcia faz a modernidade do culturano e barroco na arte da qualidade. O arquivo é um presente da nossa natureza. O Rio importa a cidade. Aumenta sua beleza. A agricultura faz sua principal. Há muito atrás, sua maior produção era o filme do culturano. Oh, a gente tem uma maior apoiada. Oh, meu Deus. Deu uma treta. Conte de arrecadação. Mais do que o seu pastor, ele não já não tinha pensamento. Vamos para o peito da cidade, o povo batalhador. Você foi a viz que o chão de homem é a mulher de valor. E a cara formata o brilho, assim, mais um grande proporção. Descrever é impossível, pois são muito numerosos, mas cada um contribuiu com o seu essor se valorando. E o mestre de agulha fica a dar com respeitância. O forte calor é o que vai fechar. A herói tinha arrecada, que é uma mulher que é a mulher que é a mulher que é a mulher. E falar em da queijada, a preja tradicional. Do major honorado, sem dúvida, onde iria. E os latentes da cidade, ele foi valorado. Do major honorado, sem dúvida, é o espaço do dano de casa. E a gente vai fazer na faixa e desse jeito que a gente vai. Descente de uma festeira, teve uma festeira na fita. Hélio Prata, acredite, era excelente jogador. Juro ser de paraúna, pelo entendimento, sem valor. Registrado na cultura, por meu grupo do seu ar. E o grupo que tentou a festeira, a margem da escritora, lançou um livro que escreveu sobre essa grande cidade e historiadoras. Trabalho de pesquisa, por seria e o chá. A história da cidade, o viamento do canal. Todo o valor da cultura que existe nesse lugar. É água, é água. É água, é água. Pagam na cidade, com alunos e alunos lembram, já está sentindo verdade, a cópia era senhor a nossa comunidade. Dibana era livreiro, trabalhador, trabalhador, igual a construir o progresso de cisternão, comunhão que é organização, que é uma coisa de noção, então esse foi o clínico de andança de visões, que é esse café dos governos da alunos. O velho? Só 몰라... O velho? O velho? porais do nosso município, com esse cordão, literatura de cordão, de carro e chuva. Vamos dar prazer mais uma vez essa turma, que na chuva, fez bonito. E aí parabéns turma, parabéns mais uma vez em Ambuk. Faz 127 anos de emancipações olímpicas. Agradecemos também a todas as pessoas que mesmo na chuva, continuaram aqui prestigiando o nosso evento, esse evento que não é só mesmo, é disposto do dia do tempo. Obrigada a todos.